Fala galera, tô com os eletrodos aqui galera ó, ó esse aqui como é branco ó, aí esse aqui é é o Denver E613 de 3,2, aí esse aqui, eu não sei que marca é, ele é tipo cinza escuro, aí quando ele esquenta ele fica assim, meio marronzinho, ele é E613 também ó, só que é 2,5, então um é, todo o som é E613 né, da classificação rotílico pra aços leves né, chapas finas, porém um é 3,2 e o outro é de 2,5 e também muda essa cor, aí eu não sei se essa cor muda, é por causa do fabricante porque fica difícil de a gente saber que o fabricante ele tem que fazer, por exemplo, se ele fosse fazer os eletrodos ele tinha que fazer tudo igual, a mesma cor que era pra poder ajudar nós os soldadores a não pegar eletrodo errado pra material errado, aí o outro que eu falei que eu tô tendo dificuldade pra trabalhar é esse ó que ele é ó, totalmente diferente a cor também do revestimento e ele é ó, vou ver aqui qual é a marca dele ó, é a marca dele aqui, nem dá pra ver de, é M-O-M 18-E 70 18 ó, é 70-18 18-E é 70-18 ó já é outro nome, outra nomenclatura, esse aqui é um E70-18 18 só que nessa transformadora que eu tentei soldar não soldou direito agora eu tava soldando a chapa assim, ferrujado, não sei se é porque, né eu não limpei, só que eu vou arranjar mais eletrodo do E70-18, vou limpar a chapa e vou esquentar eles pra ver se a gente consegue resolver, porque pra soldar assim posição G plana é muito bom, eu não preciso usar o E70-18, eu posso usar só o E60-13 de boa né, de 3,2 ou de 2,5 e pronto mas em alguns casos a gente quer usar o E70-18 quando quer trabalhar umas peças principalmente manutenção é, peças que vai pegar muita temperatura, muito peso, né ou vai ficar muito no frio ainda é o que usa o E70-18 só que a máquina não tá derretendo então quem souber de um eletrodo bom aí que faça o mesmo serviço do E70-18 que seja pra máquina de transformadora AC corrente alternada dá uma dica também aí pra nós nos vídeos que nós vamos seguir então é os eletrodo e aí